Olá, meu nome é Edson, eu queria mandar um abraço para todos os taxistas da cidade de Manaus, um abraço forte. Feliz dia do trabalhador, para todo mundo. Olá, meus amigos, colaboradores do Shopping do Pé, feliz dia do trabalhador, né? Abraço para todo mundo, gerente, vendedores, pacote, caixas e boys. Fatura aí, Ricardinho, fatura aí para o nosso companheiro que fez o mexer aqui no programa da comunidade, beleza, hein? É, tá valendo, o trabalhador é trabalhador, não perde tempo. 12 horas e 18 minutinhos, tem muita gente deixando a capital amazonense para aproveitar o feriadão prolongado no interior do estado, pegando a M070, com destino a Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, a M010 para Rio Preto da Éva e Itacoatiara, ou a BR174 até Presidente Figueiredo, que vai trazer para a gente as informações esquecendo, e aí esquecendo a BR319, que dá acesso ali ao Careiro Castanho, Altaz, esses municípios que estão ali ao longo da 319, e também essas saídas estão movimentadas. Quem traz as informações para a gente, a repórter Maritana Santos, que acompanhou tudo hoje cedo, e nos conta em detalhes na tela do Agora. Olá, Maritana. Amaral, aqui na rodoviária, agora pela manhã, a movimentação já é grande, viu? A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas devem deixar a capital nesse feriado, dia do trabalho. As empresas disponibilizaram mais de 80 horários de partida, desde as 5h30 da manhã até as 11h da noite. Os destinos mais procurados são Manacapuru e Itacoatiara. E a fiscalização também vai ser intensificada por aqui, viu, Amaral? E não só aqui, como também nas principais saídas da capital nesses três dias. Eu estive agora há pouco na Ponte Rio Negro e conversei com o Supervisor de Transporte Intermunicipal, que falou a respeito dessa fiscalização. A Arsan, juntamente com Polícia Militar, Batalhão de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, tem colocado em pontos estratégicos uma fiscalização volante e, ao longo das rodovias, nas saídas da Ponte Rio Negro, a M010 com o BR-74. Visando garantir a segurança dos usuários dessa modalidade de transporte, sim, de segurança, o licenciamento, a condição física dos veículos, e, se o veículo está autorizado pela Arsan, a realizar o transporte intermunicipal. Segundo a Polícia Militar, está passando cerca de 2 mil veículos a cada 12 horas. E já tem várias notificações, viu, Amaral? E, segundo a Polícia Militar, a maioria é por causa de lotação excedente. Feriado, chuvoso, o cuidado deve ser dobrado. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Muito bem, Maritana, é isso mesmo. Feriado, chuva, estrada, é sempre bom tomar muito cuidado, exatamente porque a maior parte das pessoas sai para os municípios da região metropolitana, com as famílias, então tem que tomar cuidado, tem que ter precaução mesmo. O carro está com pneu careca, não saia, fique em casa. Se está com algum problema mecânico, não saia, fique em casa, evite prejuízo. E o prejuízo maior, a gente sabe qual é, né? É, infelizmente, acaba sendo o acidente que tira a vida de muita gente ainda no nosso trânsito. Outra coisa e outra questão de extrema importância diz respeito ao consumo de bebida alcoólica. Tenha moderação ao consumir bebida alcoólica e se consumir, se decidir consumir, esqueça o volante do seu carro. Vire carona, entregue a direção para quem não bebeu e é habilitado, porque dessa maneira você vai estar colaborando para muito mais segurança no nosso trânsito e nas nossas rodovias. São 12 horas, 21 minutos, tenho ainda aqui uma nota de utilidade pública, olha só. A adolescente, Rayanara de Souza Santiago, de 12 anos, essa que aparece aqui na foto, olha, está desaparecida desde a última quarta-feira, a família está desesperada. Ela desapareceu na Compensa, zona oeste da capital, depois de ter saído da aula de reforço. Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro, da Rayanara Souza Santiago, de apenas 12 anos, é só ligar para o telefone 992817587, está aí na tela, 992817587. Ajude a encontrar a Rayanara, que está aparecendo aqui na tela, os pais estão desesperados, desesperados mesmo. Ainda tem mensagem, tem mensagem de trabalhador na tela do agora, vamos saber quem é que ainda gravou com a nossa equipe, deseja toda a sorte do mundo nesse dia 1º de maio. Solta aí, diretor. Boa tarde, meu nome é Antônio, gostaria de parabenizar a todos os meus amigos aqui do Aje Parque, Dia dos Trabalhadores e a todos os trabalhadores de Manaus aí. Bacana, hein? 12h22. Mostra aqui esse CD para mim, Frank. Nossa atração de hoje é o grupo Vem Cá Sambar, está fazendo a animação de você que está em casa, comendo aquele tambaqui, preparando aquele almoço especial. E está aqui o CD bacana desse grupo que nos acompanha hoje durante toda a edição do Agora, quando chegamos a meio dia e 23 minutos. Anderson, fala para a gente aí como é que está a programação de show, como é que está aí toda essa agenda dessa banda bacana, desse grupo legal que está aqui nos acompanhando. Em programação de show, inclusive hoje, hoje nós vamos estar lá no Posto Beer, lá na Cachoeirinha. A gente quer convidar vocês lá, tem show de mulatas, tem o show do Mestre Sala da Reino Unido, da Madrinha de Bateria da Reino Unido. Então é muito divertido, é muito legal, o ambiente é muito gostoso. Paga só 10 reais de couveia, agora climatizado, muito legal. Posto Beer na Cachoeirinha, você pode nos acompanhar hoje. Sucesso total na Zona Sul de Manaus, né? É, graças a Deus. E falando em Zona Sul, eu acho que ainda é Zona Sul, né? Pagode do Coronel, próximo dia 23 de maio, nós vamos estar fazendo a nossa primeira roda de samba. E a gente quer convidar vocês, 23 de maio, o grupo Vem Cá Sambar, vai ter participação de Wendel Pinheiro, Vilsinho de Cima, que é a intérprete oficial da Aparecida, Zé Mário e Yuri do Grupo Cacildes. Próximo dia 23 de maio, lá no Pagode do Coronel, mulherada liberada até zero hora. Homem paga 15 reais, mas na entrada, até meia-noite, o homem ganha duas cervejas. Pessoal que gostou da apresentação aqui no programa e quer adquirir esse CD que eu tenho aqui na mão, como é que faz? Só é ligar para o 9465-1367, que a gente dá um jeito de dar esse CD para vocês. Eu queria fazer os agradecimentos aqui. Claro, fique à vontade. Tem um rapaziada que dá uma moral para a gente, queria mandar um abraço ao Mazinho Santos e ao André Ricardo da Time Show Produções e Eventos, que inclusive também vende o nosso show, a gente também trabalha junto com eles, fazem vários eventos na cidade. O Marquinho Tatu também, que dá a maior moral para a gente, o maior apoio. E toda essa rapaziada que curte o nosso trabalho, nosso muito obrigado. Manda um abraço ao Adamodo, Star Music. E a vocês, muito obrigado pelo convite. E sempre que precisar, o Grupo Cacambá está aqui. E a gente queria até formalizar um novo evento, um novo aparecer aqui no programa, antes da nossa roda de samba. Show de bola, está feito já. Fechado? Está fechado. Obrigado você. Olha, vamos encerrar esse programa de hoje, especial do Dia do Trabalhador. Estou também agradecendo e desejando um feliz aniversário para a dona auxiliadora, que é a mãe da dona Maria Emanuele Amazonas. Seu Carlinhos também, a mãe do seu Carlinhos está fazendo aniversário hoje. Como é o nome? A dona Maria de Fátima. Alô, dona Maria de Fátima, mãe do seu Carlinhos. Obrigado pela audiência. Feliz aniversário. O pessoal que faz aniversário no Dia do Trabalhador comemora duas vezes. E para encerrar o programa, vem cá, samba. Tenha um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira com mais agora o programa da comunidade. Vem cá, samba. Um, dois, um, dois, três. Vamos sambar juntinho aí. Conexão 21 lá no Vieira Alves também, hein? Pega no pandeiro que o samba vai começar. Pega no tantã que agora o bicho vai pegar. O samba começou, não quero mais parar de samba. Vem cá, samba. Pega no pandeiro que o samba vai começar. Pega no tantã que agora o bicho vai pegar. Conexão 21 lá no Vieira Alves. Em breve, vem cá, samba vai estar lá também. Em samba. A batucada tá mandando da maneira. É bom de ver geral na bomba da mão. Chegou o cavaco com a viola. A harmonia tá completa e afinou o nosso som. Agora não quero saber. O samba não pode parar. Muita gelada pra gente beber. Até o dia clarear. Não importa o que ela vai dizer. Eu quero é pra gordear. Se a cama tá pronta na sala. Ou se lá pro lado de fora eu vou ficar. Vem cá, samba. Você também chega pra cá. Chega pra cá. Beija de iê, iê, iê. Quando começa a batucada. A gente não quer parar. O nosso samba contagia. Vem cá, samba. Vem cá, samba. Você também chega pra cá. Chega pra cá. Beija de iê, iê, iê. Quando começa a batucada. A gente não quer parar. O nosso samba contagia. Vem cá, samba. O nome dele é Icaro da Galberta. Pega no pandeiro que o samba vai começar. Pega no tantano. Sou Souza. Agora o bicho vai pegar. O samba começou. Não quero mais parar. De samba. Vem minha batucada. A batucada tá mandando tá maneira. É bom de ver geral. Na palma da mão. Chegou o cavaco com a viola. A harmonia tá completa. E afinou o nosso som. Agora não quero saber. O samba não pode parar. Muita gelada pra gente beber. Até o dia clarear. Não importa o que ela vai dizer. Eu tinha 23, hein? Roda de samba, vem cá, samba. Tá pronto na sala. Agora o coronel. Ou se lá pro lado de fora não fica. Vem, vem. Vem cá, samba. Você também chega pra cá. Chega pra cá. Deixa de nê, 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 nê. Muito obrigado pelo espaço. O programa agora. Tamo junto, Amaral. Vem, vem cá, samba. Você também. Chega pra cá. E acompanha também a gente nas redes sociais. Facebook, grupo Vem Cá, Samba Oficial. Vem cá, samba, a gente não quer parar. Nosso samba contagia. Vem cá, samba. Vem cá, samba. Vem cá, samba. Alô, cantor. Alô, cantor. Vem cá, samba. Vamos continuar nesse clima. A rapaziada já afastou o sofá em casa. Já tá sambando. Vamos litiar nas praças pra galera. Vem cá, samba, 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 samba. La, 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 la Tia Anastasia que corta a história Tia Anastasia sabe agradar Tia Anastasia que quando mina Acaba por cochilar Tia Anastasia vai